Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você está insistente, mas, ao mesmo tempo, flexível e tem uma maneira de persuadir, reunindo e motivando aqueles que o rodeiam. Apesar de passar a sensação de fadiga, você está em boa forma hoje. A água é um bom meio para recarregar suas baterias, humor. Seus pressentimentos soam verdadeiros hoje. Você está alcançando seus objetivos. É hora de fazer um balanço, amor. Sua necessidade de reconhecimento será sua maior motivação nesta quarta-feira, mas você pode ser criticado por isso se não mostrar o que realmente sente pelo seu parceiro. Dinheiro. Seu espírito de luta vai superar os obstáculos que apareceram há duas semanas. Algumas discussões ousadas estão à vista. Trabalho. Você será tentado por uma única coisa. Não continuar a sua carreira atual. Mantenha a distância da agitação. Tenha um bom dia, Virgem. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.